Bem-vindos a mais um vídeo. Comprei esses cartuchos recarregáveis no Mercado Livre. Meu cliente ficou muito satisfeito. Já tem quase um ano que eu fiz esse serviço, só agora que eu encontrei os vídeos que estavam salvos no meu computador e decidi postar. Nesse vídeo eu vou colocar esses cartuchos recarregáveis numa Epson. A Epson é uma impressora muito boa, o único problema dela é as cartuchos que são descartáveis. Colocando esses cartuchos você vai economizar muito dinheiro. Eu não vou narrar esse vídeo porque praticamente está desenhado o que eu vou fazer. Então basta assistir e se tiver alguma dúvida, pausa, vai mais devagar, vai mais rápido. Tem todas essas opções aí na engrenagem do vídeo. Se tiver alguma dúvida eu vou deixar na descrição do vídeo qualquer informação. Ou você pode deixar um comentário que eu tiro a sua dúvida. Espero que goste do vídeo. Quem tem uma Epson isso é uma mão na roda. Ajuda muito mesmo na qualidade, na quantidade de impressão. Você só precisa agora abastecer com tinta. Acabou de faltar energia aqui quando eu estava narrando o vídeo. Então eu vou encerrar por aqui. Gostou do vídeo? Dá o like. Valeu! Tchau, tchau. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.